O Gordo, o Veja o Gordo, quando teve esses dois programas, a gente se lembra muito do Vivo ao Gordo, mas esquece também que teve o Veja o Gordo. Eles eram muito, muito populares. E ele fazia vários tipos. Só que o Joe queria mudar de carreira. Ele era um eterno apaixonado pelo Johnny Carson, pelo David Letterman, pelo Jay Leno. Ele adorava o formato de talk shows. E aí, ele decidiu oferecer pra Globo uma mudança de carreira. Vamos fazer um talk show aqui? E a Globo não quis. Você acredita? A Globo não quis. A Globo, basicamente, disse pra ele aqui não, violão. E aí ele falou, então tá bom, tô indo pra SBT. O Silvio Santos fez dele, na época, o maior salário da TV brasileira. 20 milhões de cruzados. Não faço a mínima ideia do quanto isso significa hoje. Era muita grana. Ele se tornou o homem mais bem pago da TV brasileira. Com direito a interrupção do telejornal do SBT na época, pra anunciar que ele tinha assinado o contrato com a emissora. Ele passou praticamente toda a década de 90 lá no SBT. Ao longo da carreira dele, somando SBT e Globo, ele fez mais de 15 mil entrevistas. ou seja, muita gente passou pelo sofá dele. Muita, muita, muita gente passou pelo sofá dele. E aí, acho que é importante que as pessoas que estiveram talk shows, como Rafinha Bastos, como Fábio Pochá, que ainda tem, como Danilo Gensini, como Pedro Bial, reconheçam a importância do Jô Soares no gênero. O Jô Soares, que inclusive, mesmo quando perdeu o filho, o Rafael, e passou por uma enorme perda, seguiu trabalhando e falando sobre o assunto com muitíssima dignidade.